Episódio 108 de One Piece. Não tô nem com vontade de gritar lá, porque eles vão gritar, né. Tô nem com vontade. Tá vendo? Nem fiquei com vontade de gritar com eles dessa vez. Mano, o negócio tá muito sério aqui, véi. Esse pobre coitado, esse garoto, tá sendo um fantoche tão manipulável, tadinha. Ele tá sendo muito manipulado. Ai, vai fazer eles, ela escolher. Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu. O que a Vivi vai escolher, velho? Ai, meu Deus do céu. O que a Vivi vai escolher, velho? Mas e assim, é só soltar e a gente vai junto ajudar, né? Ela vai fazer alguma coisa, mano, a Sundae. Olha o Sundae. Ai, que arrombado! Meu Deus! Nossa, caramba! Deu muito ruim! Puro coisa de sonho da banana. Ai, meu Deus! Banana! Ah, meu Deus! Que desgraçado, mano. Que desgraçado, que a gente vai fazer uma coisa. Que desgraçado? Que desgraçado! Que desgraçado! A gente vai fazer uma coisa assim. Não é uma coisa assim. Não é uma coisa assim. Tá ai, cara. Mano, deu ruim. O que agora? Ai, meu pai. Meu Deus do céu. Aposta. Eu acho que a Sundae... Vai fazer nascer um braço dentro do jacaré. Pegar a chave, fazer um outro braço ali dentro, entregar a chave pra eles. É a minha aposta. Porque ela nem precisa estar lá pra fazer nascer, pelo jeito. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Nossa, que desgraçado, mano. O Luffy vai dar tanta porrada nele. Foi eles o tempo todo. É, aquela hora quando ela falou que era normal ter tempestade de areia. Pra mim, sempre foi ele. Nossa, mano. Eu quero ver qual vai ser a atitude do Smoker depois de ouvir isso tudo. Uh! Caraca, a Vivi está com sangue nos olhos. Porque se o Smoker está de sair vivo, um dos set lá pirata já era, que é ele. Oh, meu senhoooooooor! Mano. Eu vou tentar te matar aqui agora. Caramba! Ah, ela perdeu as forças para lutar. Ah, meu senhooooor! Mano. Ai, que ódio! Mano, anda louco! Ahhhh! Luffy, você não tá ajudando a sua ação! Ai! Ah, meu Deus! Cara, eu quero saber o que a Sundaei lá vai fazer, véi! Eu quero saber o que a Sundaei lá vai fazer, véi! Eu quero saber o que a Sundaei lá vai fazer. Cadê o Sanji? E o Chopper? Ah, meu Deus! Se ele abrir a prisão deles, será que ele consegue? Ah, meu pai! Meu Deus do céu! Ah, é o cara... É mole? Quem é, mano? Do maldito restaurante? Não é porque tá travando, ainda bem que eu já olhei aqui agora e vi o show Foguinho e já fiquei preocupado. Gente, sem Foguinho, usem outro emoji pra falar que tá bom, que tá foda. Maldito restaurante, mano! Maldito restaurante, mano! Foguinho... É o Sanji? Ah, é o Sanji. É o Sanji. Mas qual que é o plano, mano? É o que? É o Sanji. É o que? Oh meu Deus! Socorro, Mr. Prince O que aconteceu, mano? Mano, o que está acontecendo? Meu Deus, acho que é uma armadilha. Não, acho que é armadilha. E o smoker sobe, Kevin. Nossa senhora! Eu não sei, eu não consigo prever o que vai acontecer aqui. Ah, meu pai! Pô, esse cara também não vai embora daqui, mano? Sai daqui, desgrama! Que porra! Esse episódio tá me dando ansiedade, cara. Parece que tá tudo demorando pra acontecer. Qual era o plano do Sanji com essa ligação? Tchau! Mas ainda não, se a cidade que os caixas de caixas não tem nada, não tem nada, não tem nada, não tem nada. Ridículo. Ai, que cínico. Popular como nunca. Quero saber qual é o plano dos outros dois Por isso que não apareceram ainda. Olha, 43. Ah, lá no restaurante. Eles vão ajudar os rebeliões, os rebeldes. Esse bicho também enrolando pra comer. É, lá isso aqui, você precisa estar mentindo sério. E aí, eu vou te dar um pouco mais de 20 minutos. Eu vou te dar um pouco mais de 20 minutos. Bebe, aqui está. Todos, eu vou te dar um pouco mais de um pouco. Eu vou te pedir para você. Eu vou te dar um pouco mais de um pouco mais de um pouco. Peraí, derrotaram todos? Um homem chamado Mr. Prince. Meu Deus, o Sanji e o Chopper vão estar contra ele? Que? Como que ela conseguiu sair dali, cara? Meu Deus, o que que tá acontecendo? E agora? Ah, eles chamaram a atenção do lado de fora pra eles não voltarem, beleza. Mano, mas isso é perigoso, cara. Vocês mataram o Chopper. Então o Sanji fez um bait pra ele ir na entrada do cassino, pra ele ir até lá ver. E aí ele foi ver, eles foram lá e quebraram a ponte pra ele não voltar pra dentro do cassino. Mas não, ele é de efeito de areia, ele não só voaria pra dentro de volta do cassino? A quebra da ponte eu não entendi muito bem. Talvez é porque também tem o exército dele, sei lá. Mas ele voltaria voando, né, porque ele é feito de areia.